Fala pessoal, beleza? Eu sou o Duque, e hoje trago mais um vídeo aqui para o canal Duque Jogos. Atentendo a pedidos, hoje eu estarei trazendo uma tier listezinha com os pontos fortes e pontos fracos de cada personagem aqui no Punish Grave, beleza? Vamos lá, eu criei 5 categorias, o Apelação Pura, o Muito Bom, o Mais ou Menos, o Poderia Ser Melhor e o Ainda Não Testei. O Apelação Pura é para personagens que são muito quebrados, ou seja, aqueles que na minha opinião são os melhores personagens do jogo. O Muito Bom é para personagens que não são quebrados, mas que tem algum diferencial que os torna únicos. O Mais ou Menos, para personagens que não são grande coisa, o Poderia Ser Melhor para personagens que não são necessariamente ruins, mas que estão bem abaixo dos outros, ou Ainda Não Testei, para personagens que ainda não chegaram no TW, ou seja, que eu não pude jogar, nem testar, nem nada do tipo, beleza? Bem, então vamos lá, já que estamos no início, nada melhor do que começarmos pela primeira Construct disponibilizada pelo jogo, no caso, a Lúcia Lotus, certo? Bem, a Lúcia Lotus é uma questão um pouco complicada, porque ela tem ali um kit bem completinho, com habilidades muito boas, tanto de dash quanto de stun, que é bastante útil na batalha, porém, ela tem alguns probleminhas um tanto quanto complicados. Primeiro que, por ser Rank B, ela tem um ataque muito baixo, então mesmo que ela tenha boas habilidades, o DPS dela acaba deixando muito a desejar por conta do dano mais baixo. Sem mencionar o fato de que ela não tem muito lugar no jogo, porque ela vem aí com dois elementos, no caso, o elemento físico e o elemento fogo, só que, ironicamente, ela não consegue ser boa em nenhum dos dois, porque se for utilizar ela como elemento físico, ela acaba deixando a desejar por conta do dano mais baixo, que eu acabei de mencionar, e ela também não funciona como um DPS de fogo, porque ela tem multiplicadores muito baixos, tanto na própria porcentagem de dano-fogo, quanto na própria habilidade de orbe azul dela, que é mais focada em dano-fogo. Então, por conta desses poréns aí, eu vou colocar a Lucinha aqui no mais ou menos, porque, pra mim, é o que ela é. Ela é bem mais ou menos mesmo. A próxima é a Liv Eclipse, que é de Rank B também. Bem, a Liv já é um caso à parte, ela é uma personagem incrível, você tem um ponto fortíssimo da cura dela sem instantânea, você usa, e ela cura ali uma boa quantidade de vida, toda de uma só vez. Você também tem a questão do suporte de dano físico, ela é incrível pra suporte de dano físico, porque ela tem passivas que aumentam o dano físico, e já que o dano físico é o meta do jogo, né, os melhores personagens do jogo pra DPS são os de dano físico, ela acaba sendo uma personagem quase que perfeita. Dá pra você fazer ela sub-DPS também, se você tiver ela no rank SSS, né, e claro, tiver com várias ressonâncias. Não vou falar que ela é tão boa pra sub-DPS, porque, como eu falei, você tem que ter rank alto, você tem que estar com ela muito bem buildada. Mas o forte mesmo é o suporte pra dano físico e a cura. Então eu vou colocar ela aqui numa apelação pura, porque ela é realmente muito forte pra suporte aqui no jogo. Nanama Storm. No jogo ela é classificada como uma personagem tanque, né, mas ela também é um excelente suporte, porque ela tem ali a questão de aumentar a defesa da sua comp, ela tem passivas pra isso, a ultimate dela também faz isso, né, aumenta ali a defesa da sua comp. Você também tem a questão da ultimate dela também aumentar o ataque da sua comp, e claro, ela tem um ponto fortíssimo ali da redução de defesa. Ela reduz a defesa inimiga em até 30%, o que simplesmente é incrível, porque aumenta muito a saída de dano do seu DPS. Então por conta desses pontos fortíssimos que ela tem, ela é uma personagem incrível ali pra você utilizar como suporte, né, de dano físico. Então eu vou colocar ela aqui numa apelação pura, porque ela também é muito forte, né, então nada melhor do que colocá-la nesse rank. A próxima, é claro, a nossa Tsundere, né, Karenina Blast, e a Karenina é aquela coisa, né, ela tem um controle de grupo incrível, porque você tem toda a questão ali dela juntar os mobs quando usa o QTE, ela é perfeita pra você utilizar em modos que você precisa enfrentar grandes grupos de inimigos, como, por exemplo, Warzone, até alguns modos ali do Stronghold, e vários outros modos. Ela realmente é muito versátil, porque ela também tem um dano legal, então dá pra você fazer ela como sub-DPS também. Ela se encaixa como uma luva, em equipes ali de dano físico, até em outros tipos de equipe também, né, se você não tiver, por exemplo, personagens especializados, de um elemento específico, se você quiser utilizar ela ali só pra poder juntar os mobs, você pode fazer também. Então, assim, ela é um suporte incrível, é uma personagem muito versátil e fundamental pra praticamente qualquer modo ali que você precise enfrentar muitos inimigos de uma só vez. Então eu vou colocar ela aqui numa apelação pura também. A Bianquinha já é meio que um divisor de águas, porque ela tem a questão ali de ser muito boa pra single target, a ultimate dela é focada em single target, dá muito dano, então ela é excelente pra você enfrentar bosses, né, essa ultimate também é muito espamável, então você consegue utilizá-la múltiplas vezes. Você também tem a questão dela ser uma personagem muito fácil de jogar, qualquer jogador, mesmo os mais novatos, conseguem utilizar ela assim muito fácil. Mas, como eu falei, tem a questão ali do single target, então ela não é boa pra causar dano em área. Aliás, ela é péssima pra isso, porque a maioria de suas habilidades não tem esse propósito. Então, por conta aí de ser uma personagem que não é muito boa pra dano em área, mas ser excelente pra single target, eu vou colocar ela aqui no muito bom. Aí ela é semelhante à Nanami, ou seja, você tem aí uma personagem que é muito boa pra suporte, porque ela tem algumas habilidades ali de redução de defesa, né, do inimigo. Fora isso, ela também tem a questão da defesa, né, ela é extremamente resistente, ela tanca muito ataque, então dá pra você utilizá-la ali pra segurar ataques de bosses que sejam muito fortes, né, e que possam, de repente, matar seu DPS com um hit só, você troca pra ela e utiliza ela pra tancar esse golpe. Ela é bastante versátil, então você também consegue utilizar ela até mesmo fora, né, de equipe de dano físico, apesar de que ela tem um foco maior em equipes de dano físico. As habilidades dela não são tão complexas, né, então você consegue fazer um bom uso ali sem precisar dedicar muito tempo ali pra treinamento. Então, por conta de todos esses pontos aí, eu vou colocar ela aqui no muito bom também, porque ela é realmente uma personagem excelente. O Atana Vestral é um caso muito curioso, porque ele foi apresentado aí pela primeira vez como Rank S, mas acabou sendo rebaixado para o Rank A. No entanto, apesar de ter sido rebaixado, ele manteve ali os multiplicadores altos de Rank S, o que significa que no papel ele é um Rank A, mas na prática ele funciona como um Rank S. Então, por conta disso, ele tem ali estatísticas gerais que são bem próximas ali de um Rank S, ele tem um kit excelente, né, pra DPS, basicamente todas as habilidades dele dão muito dano, você também tem a questão ali de ele ser um personagem muito barato, você basicamente coloca uma arma 5 estrelas nele e ele tá feito. Fora isso, você tem a questão dos Ranks também, por ele ser um personagem de Rank A, você consegue aumentar o Rank dele via fragmentos, que como vocês sabem, é de graça. Então, todo dia você vai lá, faz dois fragmentoszinhos ali pra ele, e ao longo de poucos dias ali você já consegue aumentar o Rank dele. Então, ele é um personagem muito barato e que também é extremamente poderoso, ao ponto de que ele é o segundo melhor DPS de dano Dark do jogo, só perdendo aí pra Luna. Aliás, eu acho que ele é até melhor do que a Luna, porque ele é extremamente barato, como eu mencionei, dá pra você aumentar o Rank dele de graça, então, se você aumentar o Rank dele pra um SSS, cara, ele vai dar muito mais dano do que uma Luna no S, ou talvez até uma Luna no SS. Então, eu vou colocar ele aqui no Apelação Pura. Bem, a Karenina Amber, vocês já sabem, né, minha opinião sobre ela, é uma personagem essencial, porque ela é praticamente a única DPS de fogo viável que temos. Ela é extremamente importante ali pra modos como Warzone e até mesmo Pancake, porque tem inimigos ali que tem fraqueza pro elemento fogo. Você também consegue utilizar ela aí em modos de jogo que tenham muitos inimigos, porque ela dá um bom dano em área também. Então, ela é uma personagem, assim, excelente. Infelizmente, ela é uma personagem muito cara, porque diferente do elemento físico, ela não tem muitos personagens ali de Rank A que possam dar um bom suporte pra ela. Então, por ser uma personagem mais cara, né, pelo fato de você precisar de um suporte de Rank S, pra ela, de fato, ser mais efetiva, eu vou colocar ela aqui no muito bom. Essa aqui vai dar polêmica, mas vamos lá. Liv Luminense. Bem, essa versão S da Liv, ela é muito boa na questão da cura. Ela é basicamente a melhor healer do jogo, então você vai colocar ela ali na sua conta, e você praticamente não vai passar fome com cura, porque ela cura muito, e ela cura, assim, o tempo todo. Não tem personagem no jogo que cure mais do que ela. Então, nesse ponto, ela é imbatível. Fora isso, ela também pode funcionar bem como uma sub-DPS, então, se você colocar ali um set de Barton nela, ou qualquer outro conjunto de Memory ali, que seja mais focado em dano, né, e no caso, dano físico, porque ela é 100% dano físico, você vai conseguir aí extrair um bom potencial dela em termos de dano. Claro, não espere que ela vai ser melhor do que uma atacante nativa, mas ela dá, sim, um dano bastante decente. Ela tem várias habilidades ali que atingem uma área muito grande, então você consegue acertar vários mobs ao mesmo tempo, o que é excelente, mas eu acho que ela peca bastante na questão do suporte, porque, como eu falei, ela é uma personagem focada só em cura. Então, com ela, você não tem nenhum tipo de buff. Então, você não tem ali buff para equipes de dano físico, você não tem buffs para equipes de dano elétrico, você não tem buff nenhum, é só cura mesmo. Então, por ser uma personagem que tem uma excelente cura, mas não tem boas habilidades ali de suporte ofensivo, eu vou colocar ela aqui no muito bom. Lee Ghostfire. Infelizmente, eu vou colocar ele aqui no poderia ser melhor. O kit em si dele não é ruim, ele tem algumas habilidades ali relativamente boas, mas é mais ou menos aquela mesma pegada da Lotus, né. Aliás, ele é até pior do que a Lotus, porque a Lotus, pelo menos, ali, você tem a questão da Core Skill, que é muito boa, você tem ali alguns efeitos muito melhores, né, nas habilidades, como o dash, o stun. Ele não, ele não tem nada disso, ele é um personagem muito cru mesmo. Então, por conta disso, eu vou deixar ele aí. Não poderia ser melhor. Chrome Arc Light. É um personagem ali de tanque, mas ele é altamente versátil. Você tem como colocar ali um conjunto de Da Vinci ou qualquer outro tipo de memory mais de suporte para poder aí buffar o seu DPS e ele vai desempenhar isso muito bem. Você também pode colocar ele com 4 Hisens para fazer dele um bom sub-DPS, que é algo que ele vai fazer muito bem também, porque ele tem estatísticas de ataque boas para isso. Ele também é um personagem muito barato, né, então você não precisa de uma arma 6 estrelas para ele funcionar bem. Você também pode aumentar ali o rank dele via fragmentos. Só não vou colocar ele na apelação pura, pelo fato de que ele não tem passivas que sejam muito focadas em suporte. Como eu disse, dá para você tirar um bom proveito de suporte para ele se você buildar ele com um conjunto de memory certo, mas ele não tem habilidades nativas de suporte que sejam assim tão relevantes. Então eu vou colocar ele aqui no muito bom. No próximo da nossa lista aqui temos o primeiro suporte de gelo, né, assim introduzido no jogo. Aliás, o único suporte de gelo de rank A. Ele é um personagem que não é tão focado em healer, então ele não tem muitas habilidades de cura. Aliás, ele só tem uma habilidade de cura, então ele cura razoavelmente bem, mas ele é um personagem que foca mais em sub-DPS. Pelo menos foi isso que eu senti quando eu testei ele. Ele me parece ser um suporte que tem uma pegada a mais para sub-DPS mesmo. Não vou dizer que ele é ruim. Longe disso, ele é um personagem muito bom. Inclusive, a ultimate dele é um tanto quanto interessante, né, porque ele utiliza uma sniper, né, então você consegue atingir um inimigo ali de muito longe. Ele tem também uma questão de ataque carregado ali, que é excelente, né, que dá para você ficar meio que parado ali atirando no inimigo. Mas por ser um personagem que não tem tanta cura e não tem tantas habilidades para poder apoiar ali e aumentar o dano do seu DPS, eu vou colocar ele aqui no mais ou menos. Próxima, é claro, a nossa Lucinha, né. O dano dela é bom, ela tem boas estatísticas de ataque, mas ela é uma personagem que tem um ultimate que não é grande coisa. A ultimate dela sofre com alguns multiplicadores ali muito mais baixos, né, se comparado a outros personagens. Ela também é uma personagem muito frágil, mas ela tem um kit muito sólido, né. Você tem ali o orb azul, que puxa os inimigos, que é extremamente útil. Você tem o orb vermelho, que dá um dano em área legal. A core skill dela é excelente para você lidar contra grandes grupos de inimigos, porque ela cria um campo elétrico em uma área muito grande, então dá para você atingir vários inimigos ao mesmo tempo. Tem também a questão dela ser uma personagem muito barata, você não precisa dar a arma a seis estrelas dela. Então ela é uma personagem que tem seus problemas, mas tem sim um potencial muito legal. Então por essas e outras, eu vou colocar ela aqui no muito bom. Que motivo a catar? Não tenho o que falar, a camuinha é incrível, reduz a defesa inimiga, dá para você poder utilizar ele como tanque também, ele é altamente resistente, tem habilidade ali de pere, e é dano físico, né. E como eu falei, dano físico é o meta do jogo, então ele é muito forte dentro de equipos de dano físico. Então é claro que eu vou colocar ele aqui, na apelação pura também. Vera é um caso um tanto quanto especial, porque ela é um suporte, porém, ela é um suporte muito diferente, porque a cura dela não é feita para curar os seus personagens, mas apenas a si mesma. Então isso pode ser um problema, porém, é bom na questão da sobrevivência, né. Você basicamente tem uma personagem que é praticamente mortal, porque ela fica se curando o tempo todo, você pode buildá-la como sub-DPS, então além de ser uma personagem que tem uma autossustentabilidade muito grande, na questão da sobrevivência, ela também aí vai te fornecer um bom dano, e é uma personagem muito interessante. Não vou colocar ela aqui no apelação pura, porque como eu mencionei, se você quer ali um suporte para curar o seu DPS, você vai passar fome, porque praticamente ela só vai curar ela mesma, mas ela é uma personagem que vai desempenhar aí um papel excelente, em batalhas mais longas, e na questão do sub-DPS, então eu vou colocar ela aqui no muito bom. Bianca Veritas, mesmo depois da introdução da Vera Flair, ela vai continuar sendo a melhor DPS elétrica do jogo, é uma personagem que você consegue utilizar em basicamente todas as distâncias, então não é uma personagem que depende ali de uma distância específica para ser efetiva, todas as habilidades são muito boas, você tem o Orbe Amarelo ali, que dá um dano em área legal, por conta do campo elétrico que ela cria, você também pode utilizar esse Orbe Amarelo para poder meio que fazer uma pseudo esquiva, que é bem interessante, você tem ali a Core Skill dela, que é roubadíssima, dá muito dano, a Ultimate dela também é incrível, porque atinge os inimigos em qualquer lugar do mapa, e dá um dano em área enorme também, é uma personagem poderosíssima, então é claro que eu vou colocar ela aqui, no Apelação Pura. Nanami Pulse, a Nanami Pulse é um divisor de águas também, porque você tem ali a questão dela ser incrível para equipos de dano-fogo, porque ela reduz a resistência a fogo dos inimigos, então ela funciona muito bem ali, se você tem um bom DPS de fogo, no caso ali uma Karenina, mas ela é péssima, ou praticamente inútil, se você não tem a Karenina, tanto que o pessoal brinca muito falando que ela é uma escrava da Karenina, por causa disso, porque ela é uma personagem que realmente depende muito ali, de um DPS de fogo, que seja muito forte, então assim, eu vou colocar ela no mais ou menos, por conta desses problemas que eu citei. A Plume é uma questão também, que é quase uma unanimidade, é uma personagem maravilhosa, ela é muito forte, tanto que é uma das, se não, a única DPS que consegue rivalizar ali com a Alpha, ou no mínimo chegar bem perto ali, do dano da Alpha, é uma personagem absurda, ela tem um dano burst incrível, a ultimate dela dá muito dano, se você precisar, você tem uma habilidade de dash, se você quiser um danozinho em área, ela tem isso também, você até consegue utilizar ela contra inimigos que não sofram fraqueza, por elemento gelo, então assim, não tem muito o que falar, ela é uma personagem absurda, quase nível Alpha mesmo, então é claro que eu vou colocar ela aqui numa apelação pura, porque não tem nem o que falar. Liv Lux, a Lux também é uma personagem muito boa, você tem a questão ali da cura, ela consegue fornecer uma boa cura também, você tem a questão do buff, ela consegue buffar bastante as equipes de dano elétrico, você tem ali o orb amarelo dela, que diminui a velocidade de movimento dos inimigos, ou seja, você pode utilizar ela até para um pouco de controle de grupo também, e é uma personagem facílima de jogar, a core skill é muito fácil de ativar, você não precisa de treinamento nenhum, praticamente para usar ela, também dá para você utilizar como um sub DPS, eu considero ela muito boa, só não vou colocar ela aqui numa apelação pura, porque, diferente da versão B, ela não é do elemento físico, e como vocês já estão careca de saber, elemento físico é o meta do jogo, então eu vou colocar ela aqui no muito bom, por conta desse detalhe aí. Chrome Glory, ele tem a questão ali dos escudos, ele é extremamente forte nesse ponto, ele consegue criar escudos praticamente infinitos, que tancam muito dano, você também tem a questão do controle de grupo, ele tem ali, se eu não me engano, na ultimate, né, e a core skill, que diminuem aí a velocidade de movimento dos inimigos, ele dá um dano em área muito bom também, ele consegue também congelar os inimigos, que também ajuda ali, ainda mais no controle de grupo que ele tem, os combos dele também são excelentes, então você consegue ali, colocar ele como um sub DPS, se você buildar ele para tal, é um personagem muito bom, tanto que ele é um personagem fundamental, para a equipe de dano gelo, então eu vou colocar ele aqui, numa apelação pura, porque ele é realmente muito forte. O Atanabe versão A, esse aqui, cara, entra mais ou menos naquela mesma pegada, que eu mencionei com o Lee Ghost Fighter, ou seja, ele é muito fraco, ele tem um dano muito baixo, ele não tem basicamente nada de especial no kit dele, não tem nada ali que você possa falar, não, isso aqui é diferente, isso aqui é muito útil, não, ele é basicão, super basicão, e, cara, não tem muito o que falar, mesmo que você consiga aumentar o rank dele ali, para o rank SSS, ou SSS+, ele ainda assim, não consegue se equiparar muito bem, a outros personagens de rank A, então, por conta disso, eu vou colocar ele aqui, não poderia ser melhor, porque ele realmente poderia ter sido muito melhor, acho que ele precisa de muitos buffs, para ficar um personagem, no mínimo ali, decente. Kamui Tenebrião, tanca muito dano, tem ataques muito mais rápidos, do que a versão A, a ultimate dele, aumenta demais o dano dele, tem multiplicadores, assim, realmente absurdos, é um personagem que tem um valor muito grande, para a equipe de dano dark, porque, se eu não me engano, ele tem algumas habilidades ali, de suporte, então, ele aumenta ali, o dano dark da sua equipe, como eu mencionei, ele tanca muito dano, funciona também como sub DPS, se você buildar ele para sub DPS, né, e ficar utilizando a ultimate, né, de tempos em tempos, é um personagem muito completo, muito sólido mesmo, em praticamente todos os pontos, só não vou colocar ele ali, no apelação pura, porque a ultimate dele, infelizmente, dura muito pouco tempo, né, então, quando você ativa ela, você tem um grande boost de dano, ele dá um dano, assim, altamente explosivo, mas, em compensação, dura muito pouco tempo, né, então, eu vou colocá-lo aqui no muito bom, é um personagem excelente, e o que falar dessa personagem, que é indiscutivelmente, a personagem mais absurda do jogo, cara, a alpha, é aquela coisa, né, é uma personagem extremamente quebrada, a core skill, é absurda de forte, é a melhor personagem de dano físico do jogo, é extremamente versátil, sola boss, sola mob, cara, você consegue fazer qualquer coisa com ela, ela se encaixa em praticamente qualquer tipo de equipe, e se você monta uma equipe de dano físico, focando nela, você multiplica o dano dela de uma forma simplesmente surreal, é uma personagem muito quebrada, apelação pura, alpha é simplesmente a melhor DPS do jogo, o Kamui é um composto aí, do elemento dark, né, e ele é um personagem muito interessante também, a ultimate dele é semelhante aí, a ultimate do Kamui, né, só que, obviamente, no caso dele, essa ultimate é muito mais forte, do que o do Tenebriom, porque ela dura muito mais tempo, e claro, né, por ele ser composto, e ser um personagem mais voltado para ataque, ele tem estatísticas muito maiores do que o Kamui e Tenebriom, ele também é excelente ali na questão da versatilidade, né, todas as skills dele são muito boas, o orb azul dele é incrível, então, por ser aí um composto extremamente poderoso, é claro que eu vou ter que colocar ele aqui, numa apelação pura, aqui está, que ela traz uma redução de defesa focada unicamente num elemento físico, o que significa que ela é a melhor personagem para você utilizar nesse tipo de composição, fora isso, ela tem um ataque legal, então dá para você colocar ela como sub DPS também, ela também tem algumas passivas ali para aumento de dano físico, o que torna a sua equipe de dano físico ainda mais forte, ela é bem simples de jogar, não tem muita dificuldade, você aprende a dominar ela facilmente, os combos são bons, são fáceis de fazer, é uma personagem que, sinceramente, não tem grandes pontos fracos, a não ser o fato de que ela não funciona muito bem, né, fora de equipe de dano físico, então, se você utilizar, por exemplo, ela dentro de uma equipe de dano elétrico, ela vai perder muito potencial, mas, fora isso, ela é uma personagem, assim, incrível, então eu vou colocar ela aqui numa apelação pura, porque ela é uma personagem que tem um potencial, assim, muito bom mesmo. A Luna está para o elemento Dark, o que a Alpha está para o elemento físico, ou seja, ela é simplesmente a melhor DPS de dano Dark do jogo, a Ultimate dela dá um dano muito alto, ela tem uma core skill que é semelhante à da Alpha, então você consegue utilizar meio que uma pseudo-sordo-wave, né, com ela que dá um dano muito alto, então, assim, matéria de dano, ela é simplesmente perfeita, ela dá um dano absurdo, por causa disso, eu vou colocar ela aqui numa apelação pura. O Lien Trofe traz alguns diferenciais importantes, por utilizar pistolas, ao invés de armas mais convencionais, ele consegue ter um gameplay mais fluido e mais leve, se comparado à maioria dos personagens, isso é muito bem-vindo, porque facilita bastante na movimentação como um todo. Outro grande ponto forte que ele tem, é o alcance, ele é um dos melhores, se não o melhor personagem para causar dano em área no jogo, A própria core skill dele faz um excelente trabalho no tocante a dano em área, pois consegue atingir uma área muito grande. O mesmo pode ser dito sobre sua ultimate, que é capaz de atingir muitos inimigos ao mesmo tempo, inclusive em qualquer lugar do mapa, o que é incrível. Além disso, ele também tem uma curva de aprendizagem muito baixa, o que significa que ele também é um dos personagens mais fáceis de se dominar. O único problema dele é ele ser de dano físico, se ele fosse de outro elemento, ele certamente seria considerado um dos melhores DPS do jogo. Mas já que isso não acontece, para muitas pessoas, ele acaba deixando um pouco a desejar, pois como bem sabemos, existem opções melhores, como a própria Alpha que eu acabei de citar. Apesar disso, eu considero ele sim um personagem muito bom, que consegue trazer aí um ataque relativamente alto, além de claro, ter um kit que é por si só, excelente, e muito bem feito. Por conta disso, eu vou colocá-lo aqui no Apelação Pura. A próxima é a Belíssima Nona. Bem, a Nona é uma composta de dano físico, muito interessante. Ela tem ali a questão da Ultimate, a Ultimate dela é o Hoyu, que é meio que um pseudo-patch que ela cria, então você pode basicamente lutar com ela, tirar ela de campo se você quiser. Ela também funciona muito bem como uma main DPS, porque ela por si só é muito forte também, ela tem um alcance um pouco maior do que a Alpha, já que ela usa uma lança. Por ser composto, ela também brilha muito na Torre de Babel, por conta do multiplicador, se eu não me engano, 80% que os compostos têm. Então ela é extremamente poderosa lá, o que é muito positivo, porque a Torre de Babel é um modo de altíssima dificuldade. E ela é uma personagem também muito barata, porque já que ela é da classe composto, você basicamente consegue pegar ela com 10 tiros. Sim, ela só custa 10 tiros, o que é impressionante, então você consegue aumentar o rank dela por SSS de forma muito mais fácil. Por isso, eu vou colocar ela aqui também, numa apelação pura, porque ela é também extremamente poderosa. A Sofia também é uma personagem muito subestimada, porque infelizmente eles colocaram uma mecânica de healer nela que não é muito boa, que é um negócio que ela joga no chão e você é obrigado a pegar para poder curar o seu DPS. Isso deixou ela como uma healer bastante complicada nesse ponto. Além de que ela também não cura muito, mas eu ainda assim considero ela uma personagem muito boa pela questão dos buffs. Se você conseguir aumentar o rank dela por SSS e por SSS+, cara, ela se torna uma suporte ofensiva muito interessante, porque ela aumenta muito a questão do dano-fogo. Essa questão dela precisar de estar no rank SSS ou SSS+, e essa questão da cura dela funcionar dessa forma prejudica muito o desempenho dela e faz ela ser uma personagem um pouco mais cara e de uma jogabilidade não tão intuitiva quanto dos outros personagens. Então, por isso, eu vou colocar ela aqui no muito bom. O próximo é o Shang-Yu. O Shang-Yu, sinceramente, eu não gostei muito dele. A questão ali do gameplay dele eu achei muito complicada. Ele tem vários pontos ali, vários detalhezinhos que você precisa estar atento para poder conseguir fazer um bom uso dele. e embora a proposta dele seja interessante na questão de fornecer um personagem de tanque no rank A, eu acho que ele deixa muito a desejar. Fora isso, ele também não se destaca muito em termos de habilidades de suporte. Então, se você está pensando em utilizar ele para, por exemplo, bufar muito uma Lúcia Plume, cara, passe longe porque ele realmente não se destaca muito. A única coisa que eu diria é que ele poderia ser razoável é na questão do tanque. Ele realmente tanca bem, mas ainda assim, é melhor tentar pegar aí o Chrome Glory do que investir nele. Sinceramente, ele deixa muito a desejar. Por isso, eu vou colocar ele aqui no Poderia Ser Melhor porque é isso que eu penso sobre ele. Ele é um personagem que realmente poderia ter sido muito melhor. A próxima é a número 21. Eu, sinceramente, gostei muito do que fizeram com ela. O gameplay dela é um pouco diferente porque ela meio que ataca parada, só que as habilidades dela puxam os inimigos. Então, ela tem um fator de controle de grupo ali. Então, apesar de você ter que ficar parado para atacar com ela, você não é muito penalizado por isso. Por isso, ela também funciona como uma sub-DPS. Se você buildar ela como uma sub-DPS, ela realmente vai funcionar muito bem e vai dar um dano bem legal. Ela é do elemento Dark. Então, por exemplo, se você não pegou o Kamu e Tenebriom, você pode substituir por ela. E assim, você vai ter uma personagem que também é muito sólida, muito boa e vai funcionar. Ela dá um dano em área também excelente. Boa parte das habilidades dela funcionam em dano em área. Então, para modos como o Ozone, ela é perfeita. O único porém que eu não gosto muito nela é a Ultimate. A Ultimate dela é um pouco chatinha na forma de funcionar. Você tem que ficar ali apertando o botão de ataque básico e o dos Orbs muito rápido ali, meio que ao mesmo tempo. Então, nesse ponto aí, eu acho que eles poderiam ter deixado de uma forma um pouco mais intuitiva. Mas ainda assim, é uma personagem muito boa. Então, eu vou colocar ela aqui no muito bom porque ela realmente é excelente. A Selene é uma composta aí também, só que no caso do elemento elétrico, né? E ela é uma personagem excepcional. Ela dá um dano em área absurdo. A Ultimate dela é simplesmente assim, ótima. O kit dela é muito bom, né? Ela é toda voltada para dano também, né? Assim como os demais compostos. Realmente, tudo flui muito bem nela. Claro que eu vou colocar ela aqui também no ranking mais alto, né? Que é o Apelação Pura. Ela é realmente uma personagem extremamente poderosa. O próximo é o Roland. Infelizmente, ele ainda não saiu completo, né? no T.W. Então, eu não pude testar ele na sua totalidade. No máximo, ali eu pude testar um pouquinho nos ataques básicos dele e de algumas habilidades, né? Então, eu acho que ainda seria muito prematuro aí para fazer uma análise mais geral sobre ele. Vou colocar ele aqui no Ainda Não Testei. A Vera não saiu ainda no T.W. Então, eu vou colocar ela aqui também no Ainda Não Testei. A 2B, ela é uma personagem de dano físico muito forte também. Assim como a Alpha, ela se destaca bastante ali pela questão de dar muito dano, né? Ela causa um dano assim absurdo. As habilidades dela são todas muito poderosas. São todas extremamente úteis. Ela ataca até mais rápido do que a Alpha, creio eu. Ela tem uma ultimate que dá um dano em área excelente. Porém, o problema dela é que ela é uma personagem muito limitada. Então, ela só está disponível praticamente só no collab e é muito difícil de você conseguir aumentar o rank dela por isso. Ela acaba sendo uma personagem muito cara, né? Porque você acaba tendo que juntar os Black Arts durante muito tempo. Porque basicamente você só tem ela disponível ali no Gacha durante uma vez, né? E você precisa, de fato, ter ela no SS ou no SS para ela ir bem no late game. Fora isso, você ainda tem a questão ali de que ela precisa dos parceiros, né? No caso, você tem que utilizar os dois parceiros dela que são do collab também para ela funcionar. Então, ela tem versatilidade de praticamente zero porque você não consegue usufruir tão bem do potencial dela se você não montar aí uma equipe inteiramente mir. Então, por conta disso, eu vou colocar ela aqui no rank muito bom. Beleza? desculpa, eu não lembro o nome dele, mas ele é um suporte, né? Ele é como se fosse a Liv do time Nii. E ele é muito bom, né? Ele funciona aí como sub-DPS, dá para você buildar ele dessa forma. Se você montar a equipe Nii, ele até desempenha um papel de sub-DPS até melhor do que a maioria dos personagens de suporte, talvez até melhor que alguns personagens da classe atacante também por conta dos buffs, né? A equipe Nii, quando está toda junta, você tem buffs muito grandes. Então, é um personagem assim, muito sólido. Eu, por isso, eu vou colocar ele aqui também no muito bom porque é isso que ele é. Também precisa de utilizar ela em conjunto, né? Com os outros dois, com a 2B e com o outro para ela ter mais efetividade. Ela tanca muito, né? Ela aguenta muito dano. Ela é um pouco lenta para atacar, isso é meio chato, mas ela tem habilidades ali de controle de grupo, então ela tem uma skill que suga os inimigos, aglomera os inimigos. Até dá para você utilizar fora da equipe Nii pela questão do controle de grupo, né? Então, nesse ponto aí da versatilidade, ela tem muito mais valor. Então, eu vou colocar ela aqui no Apelação Pura por conta dessa questão do controle de grupo que é muito bom, que funciona muito bem. Então, vamos colocar ela aqui. Não mais, é isso, pessoal. Essa é a minha Thailist aí com base nas minhas experiências, né? Que eu tenho no jogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que deu muito trabalho para fazer. Então, peço por gentileza que você clique em gostei para dar aquela função na divulgação. Se for novo por aqui e quiser mais vídeos de Punish Gravy, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Se quiser, também pode deixar a Thailist de vocês abaixo porque eu fiquei bem curioso para saber qual a opinião de vocês a respeito disso, beleza? Abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho